E aqui ao meu lado, André Rodrigues, da empresa Mobili, que é uma plataforma de eventos, né, que vocês trabalham tanto com captação, quanto a própria promoção do evento, através do digital. Falei certo? Sim. A Mobili é uma empresa que tem sete anos, a gente nasceu em 2011, e de lá pra cá a gente aprendeu muitas das dores do mercado de eventos. E hoje a gente especializou em quatro produtos, todos digitais, todos softwares, que apoiam na divulgação de um evento, que é muito sensível, muitos deles precisam trazer gente, e às vezes os ingressos são pagos, então tem um desafio de divulgação claro. A venda de ingresso online, que está cada vez mais o padrão do mercado. A questão de engajamento e comunicação com o público em escala, através de aplicativos, como os usados aqui no Digitalks Expo, e também entrega de valor para patrocinador, né. Afinal de contas, já existe uma série de ferramental no digital, para comprovar retorno de investimento, para entender traqueamento, só que quando a gente vem para o offline, muitas vezes é difícil de mensurar. Então a gente traz esses elementos também para os eventos. Vocês trabalham com eventos presenciais, qual é o grande desafio de ter uma plataforma digital, trazendo essa experiência online, meu presencial, como é que funciona todo esse ecossistema? Legal, acho que já foi pior, né. Então a gente começou em 2011, na época nosso único produto era aplicativo para evento, e a gente precisava falar com clientes que eram essencialmente offlines, sobre um digital, e um digital que era mobile, estava nascendo ainda. Só que eventos já têm se digitalizado há muito tempo, então é um processo que vem amadurecendo. Então não existe um grande desafio aí, nesse contexto atual. Então acho que a Expo Digitalks é um exemplo bem bacana, porque é um evento que fala do digital, mas eu estou vendo aqui vários organizadores de eventos, agências que organizam eventos, empresas que organizam eventos, querendo aprender sobre e interagir sobre. Porque eventos acontecem há milhares de anos, e eles já entenderam que se não reinventar, se eles não se reinventarem, vai ter problema aí, porque o investimento não é pequeno. E como é que é esse trabalho? Para trazer uma experiência física, presencial, para uma plataforma online? Legal, a gente trabalha nas intersecções, né. Então, por exemplo, a divulgação de eventos, há muito tempo ela já é feita de forma digital. É quase que inconcebível hoje pensar num evento que é aberto ao público, ele não ter um site na internet, por exemplo. Verdade. Então, algumas intersecções são mais fáceis, outras nem tanto. Por exemplo, a gente trabalha com a coleta de contatos, na visão de expositores, no celular. Então o próprio expositor tem a capacidade de ler um crachá, avaliar aquele contato, se foi bom, se foi ruim, ter métricas em tempo real. Esse tipo de produto, ele está trazendo elementos do digital, como por exemplo, acesso em tempo real da informação, a possibilidade de eu segmentar depois a minha audiência por nível de qualidade, e aí tem que ter um trabalho de educação envolvido. Entendi. Nisso o marketing apoia muito. E quais são as perspectivas para o futuro desse mercado? Legal, eu vejo cada vez mais eventos híbridos, com mais tecnologia e com um ciclo de vida expandido. O evento não vai morrer. Durante a ascensão do digital, muitas pessoas chegaram a questionar. Será que com a internet e com o digital bombando, eventos físicos vão deixar de existir ou diminuir? Não. Eu afirmo categoricamente porque a gente tem visto o contrário. Empresas que são essencialmente digitais fazendo eventos físicos. Só que essa nova cabeça, essa nova geração, ela tende a trazer tanto os elementos de tecnologia quanto o mindset digital para esse espaço, para essa troca face-to-face que a gente tem aqui. Entendi. Obrigada, André, pelas informações. A gente agradece, tá bom? Valeu. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto